Neste vídeo vamos falar sobre 3 métricas para avaliar um projeto de investimento. O VAL, o ROIC e o EVA. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Forma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Finanças empresariais é uma matéria que desenvolvemos em vários dos cursos práticos da Certo Forma. Para consultar a nossa oferta formativa poderá aceder ao site da Certo Forma em certoforma.pt e-learning e live streaming. Os cursos na Forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certo Forma, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode fazer o seu percurso formativo de acordo com a sua disponibilidade e no horário que escolher. Live streaming com datas de início marcadas. E em live streaming pode também fazer os seus cursos a partir de qualquer parte do mundo. Para consultar as datas de início dos cursos live streaming, através do plano de formação que está disponível no site da Certo Forma. Pode, no calendário de formação, ter acesso às datas de início dos próximos cursos que vamos iniciar. Vamos hoje falar sobre o Val, o Roik e o Eva. E para tal vamos fazer um caso prático. Consideremos uma empresa que se chama a RGS e que pretende diversificar o seu risco de negócio, passando-o a prestar o serviço de animação de eventos num espaço próprio. Uma estimação do risco de aplicação de capitais neste tipo de atividade coloca-a ao nível do risco de mercado de capitais. O espaço em questão está à venda por 800 mil euros. As obras necessárias à sua utilização ascendem a 200 mil euros. Ou seja, vamos ter um investimento inicial de 1 milhão de euros. Entretanto, neste tipo de atividade, os gastos com o pessoal vão aumentar. Deste modo, foram estimadas, nas demonstrações de resultados previsionais, uma evolução da empresa sem e com a realização dos investimentos. Portanto, vão-nos ser dadas duas demonstrações financeiras previsionais, uma antes do investimento, outra depois do investimento, e a comparação das duas vai-nos dar o impacto que o investimento vai trazer nas rubricas das demonstrações financeiras. As demonstrações dos resultados previsionais, já as vamos ver na folha Excel, na folha de cálculo, que produzi para resolver este caso. Os pressupostos que vamos considerar é que o custo ou o capital alheio tem um custo efetivo de 9%, ou seja, o custo da dívida para a empresa. A taxa de juro isenta de risco, vamos considerar 2,5%. Investimentos, por exemplo, em títulos do Tesouro, sem risco. Isento de risco. A rendibilidade esperada do mercado de capitais é de 9%. Estes são os pressupostos para resolver este caso. Queremos calcular o cash flow de exploração deste projeto para os 3 primeiros anos. Calcular o custo médio ponderado do capital, o denominado na terminologia anglo-saxónica Weighted Average Cost of Capital. E queremos calcular o valor residual do projeto de investimento no ano 3. Supondo que o cash flow verificado neste ano vai manter-se indefinido com uma taxa de crescimento igual a zero a partir do quarto ano. E o nosso objetivo é calcular o VAL, o EVA e o ROIC do projeto. Para tal, construí uma folha de cálculo. Este é um exercício adaptado da obra Análise de Investimentos Reais dos professores Eduardo Sae Silva e do professor Mário Queiroz. Exercício adaptado desta obra. Construí uma folha de cálculo Excel, onde temos, em primeiro lugar, a demonstração dos resultados previsional sem a realização do projeto, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, e depois uma demonstração dos resultados previsional com a realização do projeto. Aqui nós podemos ver, nas diferenças de valores, o impacto que o investimento proporciona para esta empresa. Por exemplo, a faturação em prestação de serviços ao primeiro ano, não esqueça que isto é uma empresa que organiza eventos, a faturação ao primeiro ano sem o investimento era de 600 mil euros, ao segundo, 750 mil, ao terceiro, 900 mil, e com o projeto, com o investimento, nós prevemos 900 mil euros de faturação ao primeiro ano, ou seja, uma diferença de 300 mil, positivo, obviamente, ao segundo, 1 milhão 180 mil, ao terceiro, 1 milhão 350 mil, e assim, relativamente à prestação de serviços, mas depois temos os custos, temos o custo da mercadoria, os fornecimentos e serviços externos, os gastos do pessoal, as depreciações, os gastos de financiamento, e a respectiva comparação, e a partir da demonstração dos resultados previsional, sem o projeto, ou sem a realização do projeto, e a demonstração dos resultados previsional, mas com a realização deste investimento, construí a conta de exploração, que evidencia as diferenças entre os valores, 300 mil euros de serviços prestados, a mais, no primeiro ano, 430 mil euros no segundo ano, a diferença entre 1 milhão 180 mil e 750, e assim, também, no terceiro ano. E depois as diferenças entre os vários gastos, ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ano, e desta forma obtivemos o EBIT, ou seja, o resultado antes dos impostos e dos juros, earnings before interests and taxes, o próprio imposto, o IRC, ao longo dos 3 anos, e a diferença entre o EBIT e o IRC, aqui traduz-se num resultado líquido, sem considerar gastos de financiamento. 52 mil e 500, 166 mil e 250 ao segundo ano, 131 mil e 250 ao terceiro ano. Quando nós estamos a fazer uma avaliação de projetos de investimento, e mesmo a avaliação de uma empresa na ótica da firma, na ótica do negócio, o chamado free cash flow to firm, nós utilizamos um resultado operacional ajustado. Esse resultado operacional ajustado, na perspectiva da empresa, utilizamos o chamado net operating profit after taxes. Ele é denominado na terminologia anglo-saxónica pelo NOPAT. Nós conhecemos-lo pelo lucro operacional líquido após impostos. E esta será a nossa referência para a avaliação de um projeto na ótica da empresa. Logo a partir daqui, nós construímos o mapa de fluxos de caixa. O nosso ponto de partida é o investimento. Na terminologia anglo-saxónica, é o CAPEX. Significa Capital Expanditors. As despesas do investimento, as despesas que, em concreto, o investimento mais as despesas de investimento, de acordo com o enunciado, nós temos o espaço de 800 mil euros, mais as obras necessárias de 200 mil. Portanto, vai totalizar um milhão de euros. expressos no momento do investimento. É o primeiro grande outflow. A primeira grande saída de um milhão de euros. E, portanto, está identificada com sinal negativo. Depois, ao longo dos três anos, temos o EBIT, com o impacto fiscal de 52,500, 166,250 e 131,250, exatamente o valor que tínhamos na demonstração dos resultados. Ou seja, é um resultado líquido sem gastos de financiamento. Portanto, trata-se de um resultado operacional considerando a dedução do imposto, mas sem a consideração dos gastos de financiamento. Foi obtido, então, esse mesmo resultado. Mas, quando nós estamos a falar sobre cash flows, e quando estamos a falar na avaliação de um projeto de investimento, e também na avaliação de uma empresa, utilizando esta metodologia dos free cash flows, nós temos que considerar que existem gastos que foram anteriormente considerados para a formação do resultado e assim considerarmos também o cálculo do imposto, mas traduzem-se em gastos não desembolsáveis. Na verdade, eles não se concretizam em saídas de caixa. Então, nós vamos ter que fazer o ajustamento dos mesmos, porque nós, na determinação de fluxos de caixa, cash flows, nós estamos, efetivamente, preocupados com entradas e saídas de dinheiro. E não propriamente na formação ou na obtenção de resultados. E, por isso, vamos ter de fazer agora um ajustamento através destes gastos não desembolsáveis, depreciações para os ativos fixos e tangíveis, depreciações para os ativos fixos tangíveis, amortizações para os ativos intangíveis, perdas por imparidade, provisões. Vamos ter de fazer um ajustamento, acrescendo novamente ao resultado. uma vez que as depreciações foram de 100 mil em cada um dos anos. Vamos agora corrigir este resultado, acrescendo estas mesmas depreciações. Se tivéssemos variações em necessidades de fundo de maneio, as mesmas seriam agora consideradas em termos de variações. Aqui não existem, consideramos-las zero. e temos o cash flow da exploração, ou seja, o resultado operacional ajustado, mais as depreciações, e temos um verdadeiro cash flow de 152.500 ao primeiro ano, 266.250 ao segundo ano e 231.250 ao terceiro ano. Agora é preciso calcular o valor residual. E segundo estes dados, vai haver um valor residual. Segundo os dados do enunciado. É que, de acordo com os nossos elementos, nós vamos querer calcular um valor residual do projeto, ou seja, um valor terminal, mas em continuidade, com continuidade, no ano 3, mas supondo que o cash flow verificado nesse ano vai manter-se indefinidamente, ou seja, vai haver uma taxa de crescimento nula. E nós denominamos a taxa de crescimento como 1G. E aqui vai ser igual a zero a partir do quarto ano. Para conseguirmos calcular este valor residual, nós utilizamos o cash flow do período 3, que seria considerado em produto com 1 mais a taxa de crescimento, que aqui será zero, sobre o custo médio ponderado do capital menos essa mesma taxa de crescimento. Esta é a fórmula do cálculo de um valor residual numa perspetiva de continuidade. aplicando esta fórmula à célula da coluna G na linha 13, temos aqui toda a fórmula desenvolvida com os elementos de que necessitamos para fazer o cálculo e, deste modo, obtivemos um valor de 2.569.444. E a partir daqui vamos ter que proceder à atualização dos cash flows. O cash flow do primeiro ano, o cash flow do segundo ano e o cash flow do terceiro ano. Ou seja, no primeiro ano o cash flow foi obtido, mas ele vai ter de ser atualizado. Vamos ter de o atualizar para podermos calcular o valor. A atualização de capitais é fundamental. No cálculo financeiro, a equivalência de capitais, a regra de ouro, é que os capitais só podem ser comparados quando estão todos posicionados na mesma linha, no mesmo período temporal. Portanto, todos estes valores vão ter de ser atualizados ao momento zero para serem comparados com o investimento. E aqui determina-se o cálculo do val. do projeto. O val, no fundo, será a diferença entre o investimento e os cash flows libertados ao longo dos anos. Para calcular o val, fazemos então igual, para abrir a fórmula, colocamos o valor do investimento negativo em um milhão de euros mais o val. Vamos utilizar uma taxa taxa de atualização, que é o custo médio ponderado do capital. Esta taxa de atualização, ela considera o peso que o capital próprio tem no conjunto do capital próprio mais o capital alheio e depois a proporção que o capital alheio tem no conjunto do capital próprio mais o capital alheio, considerando um custo do capital próprio e um custo do capital alheio de 9%. Esta taxa é uma taxa que nós encontramos na célula L'24 e, portanto, para calcular o val nós consideramos esta taxa de 9%, ponto e vírgula, e agora vamos atualizar os cash flows e assim temos o valor do val 1.526.656 é um valor positivo muito positivo e um val positivo significa que o nosso projeto tem viabilidade. Quanto ao índice de rendibilidade do projeto, se nós dividirmos os vários cash flows atualizados pelo respectivo investimento, nós temos um projeto que tem um índice de 3.22, ou seja, é um índice amplamente superior a 1. Agora, para calcular o EVA, o EVA é uma métrica que foi trabalhada por uma empresa denominada e vamos aqui ao nosso manual, o EVA foi uma métrica que foi trabalhada pela Stern Stewart, que é uma empresa norte-americana e que trabalhou esta métrica denominada Economic Value Added e o seu acrónimo é o EVA. Trata-se de um lucro econômico que uma empresa obteve em determinado período. É a diferença entre o resultado operacional e a remuneração obtida pelos investidores por afetarem capital a um projeto. E esta remuneração traduz-se como o custo médio ponderado do capital multiplicado pelo capital investido. E deste modo permite verificar se o capital investido numa empresa é remunerado adequadamente tendo em conta o custo de oportunidade de outros investimentos alternativos. Então, para calcularmos o EVA, nós fazemos a diferença entre este lucro operacional ajustado e o capital investido, o qual é multiplicado pelo custo médio ponderado do capital e assim temos o custo do capital investido. Esta diferença ela será interpretada da seguinte maneira. O conceito de EVA e quando o EVA é positivo, isto significa que a empresa cria valor sempre que os recursos próprios consigam gerar pelo menos o mesmo rendimento que os investimentos com igual risco. Caso por contrário a empresa destrói ou está a destruir valor se o EVA for efetivamente negativo. O EVA ele conduz ao excedente gerado pela empresa pois são incluídos todos os custos e foi satisfeito um nível de rendibilidade mínimo para os acionistas. Claro que os acionistas poderiam sempre ter investimentos alternativos. Ora, no caso concreto para calcularmos o EVA nós temos como ponto de partida o nosso já conhecido resultado ou lucro operacional líquido após impostos o denominado no pet esse é o nosso ponto de partida e portanto nós aqui no quadro de cálculo do EVA temos esse ponto de partida o capital investido em cada um dos anos e claro a diferença entre o EVA e o capital investido mas o capital investido ele vai ter de ser multiplicado pelo custo médio ponderado do capital e aí vamos ter o chamado custo do capital e se há o lucro operacional ajustado nós subtrairmos este custo do capital nós temos o EVA para o primeiro ano negativo mas o EVA para o segundo ano positivo a empresa aqui já está a criar valor e ao terceiro ano a empresa continua a criar valor ora se nós fizéssemos a acumulação do EVA mas atualizado ao custo médio ponderado do capital com a atualização do custo médio ponderado capital que neste exercício estamos a considerar 9% a atualização dos EVAs acumulados forma um valor de 80.806 é um valor positivo claro menor do que o val até porque no cálculo val nós temos em consideração o valor residual e portanto temos um val muito superior porque no EVA no cálculo do EVA nós não temos em conta esse mesmo valor residual o ROIC que na terminologia anglo-saxónica é denominado pelo Return on Invested Capital que é o retorno sobre o capital investido para calcular o ROIC nós dividimos o tal lucro operacional líquido após impostos o denominado NOPET nós dividimos pelo custo ou pelo capital investido melhor dizendo o NOPET a dividir pelo capital investido vai nos dar o Return on Invested Capital ou o retorno sobre o capital investido e no caso em concreto dividindo o valor do lucro operacional pelo capital investido nós temos um retorno de 5,25 ao primeiro ano 17,55 ao segundo ano e 16,80 ao terceiro ano logicamente que os investidores podem sempre comparar estes retornos com investimentos com o retorno que investimentos alternativos podem proporcionar e fazer a respetiva comparação este é o ROIC temos então três métricas para avaliar um investimento o VAL o EVA e o ROIC matérias amplamente desenvolvidas por exemplo no mini MBA em gestão financeira e contabilidade empresarial e também no mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade aplicada muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve e aí Obrigado.